Sorria O riso é resistência Aí, falei que eles iam cantar? Vamos fazer de novo Sorria O riso é resistência Desse povo E hoje vale a pena ver de novo Um, dois, três O palco do samba me receber Pra aplaudir de pé Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Acorda meu país É Paulo Gustavo pra sempre presente Com mais de um ano É pra aplaudir É pra aplaudir de pé Pra gente ser feliz Oh, alegre e fé Olha pro céu Vamos lá Olha pro céu, meu amor Abriu-se a cortina do paraíso Hoje os holofotes anunciam Meu lugar sempre será no seu sorriso Luzes da rival Luzes da rival Luzes da rival Iluminando Verso de um roteiro Segundo final A estrela principal Doce gargalhada Chama-luzes da rival Chama a bolha e milha para Eu vou Eu vou Seguir o som da batucada A plateia é bolsonada E o Clemente Eu quero ouvir Fui roubando a cena Fui roubando a cena Nos teatros, camarins e avenidas Brilhei toda tela de cinema Arte que imita a vida Não chora Não chora Eu vou Com o banheiro Cuide bem Dessas crianças E hoje Sei que ainda é tempo de esperança Não chora Eu quero ouvir vocês Não chora Minha mãe Sorria E hoje É pra sair do chão E agora eu quero ouvir Geron Vai Pra aplaudir de pé Tá aí, São Clemente Tá aí, São Clemente Ele me faz Isso é São Clemente Olha pro céu Vambora Olha pro céu, meu amor Abriu-se a cortina No paraíso Anjos holofotes Anunciam Meu lugar Sempre será No seu sorriso Luzes da rival Te iluminando Versos de um roteiro Sem ponto final A estrela principal Doce gargalhada Chama a polêmia Para desistir Eu vou Eu vou Eu vou E a plateia E agora é pra sair do chão Vambora Vambora Lua O que? Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá Cheguei Cheguei Fui roubando a cena No dia dos camarins e avenidas Brilhei toda tela de cinema Arte crime da vida Não chora Não chora Não chora Minha mãe Geral Geral E agora são clemente E agora são clemente Pra aplaudir de pé E a gente ser feliz Com alegria e fé Acorda meu país É Paulo Gustavo Pra sempre presente O que? Vou mais genuado Lá vem são clemente Pra aplaudir de pé E a gente ser feliz Com alegria e fé Acorda meu país É Paulo Gustavo Pra sempre presente No margem do ato Lá vem são clemente Olha pro céu Vambora Olha pro céu Meu amor Abriu-se a cortina Do paraíso Isso é são clemente Quando seu loucote Já no cilho Meu lugar Sempre será No seu sorriso Luzes da rival Iluminando Versos de um roteiro Segundo final Mas pela principal Doce encargalhada Chama a dona e filha Para destilar Eu vou Seguir o som da batucada A plateia emocionada O clemente Vambora 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 No dia dos cabalinhos E avenidas Virei toda tela de cinema A arte que imita a vida Não chora Não chora Meu companheiro Curte bem dessas crianças Sei que ainda é tempo de esperança E há tanto pra se aprender Não chora minha mãe Sorria O riso é resistência desse povo E hoje vai a ter a fé De novo É o coração clemente É o coração E do chão Vai, vai Aplaudir de pé E a gente ser feliz Com alegria e fé Acorda meu país É Paulo Gustavo Pra sempre presente No mar de doado Lá vem São Clemente Aplaudir de pé E a gente ser feliz Com alegria e fé Aplauda meu país É Paulo Gustavo Pra sempre presente No mar de doado Lá vem São Clemente Olha pro céu Vambora Olha pro céu Meu amor Que chão Abriu-se a cortina Do paraíso Tá bonito Cante os holopotes A nocião Teu lugar Sempre será No seu sorriso Que chão Que chão Luzes da rival Iluminando Desce o giro Odeiro Segundo final A estrela principal Doce caralhada Chama Onde vira Para destinar Eu vou Eu vou Seu ilusão Na nossa casa E agora E agora É pra sair do chão Vambora Vambora Lua Lua minha vida É uma benção Onde se estampado E feita o luar Se acomega Para a escola E essa zorra Vai fora Seja limita Laiá Laiá Lua minha vida É uma benção Onde se estampado E feita o luar Se essa zorra Vai nos costos E essa zorra Vai escola Seja limita Mas eu cheguei Cheguei Por roubando uma cena Do cheia dos cabareis E avenidas Brilhei em toda tela de cinema Arte que me dá vida Não chora Não chora Meu companheiro Curte bem dessas crianças Sei que ainda é tempo de esperança E há tanto pra se aprender Não chora Minha mãe Sorria O riso é a existência Nesse povo Falou fiel bateria E hoje vale a pena É pra sair do chão É pra sair do chão Vambora São Clemente A aplaude de pé E a gente ser feliz Com alegria e pé Acorda meu país No margenoado Lá vem São Clemente A aplaude de pé E a gente ser feliz Com alegria e pé Acorda meu país É Paulo Gustavo Pra sempre presente Tô imaginando Lá vem São Clemente Olha pro céu